Alegria do Senhor é a minha força, é Quero ser forte e valente como um gineal Para vencer o inimigo assim como o sanção Toda muralha em minha frente irei ter luta Quero ser forte e corajoso pra Deus te alegrar Alegria do Senhor é a minha força, é 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 Quero ser forte e corajoso assim como um homem Vamos alcançar e não temer como o peixoto é Como o Davi não temerei O grande gigante eu vou derrubá-lo através da fé É a alegria do Senhor é a minha força, é A alegria do Senhor é a minha força, é A alegria do Senhor é a minha força, é A alegria do Senhor é a minha força, é Ser forte e corajoso pra vencer todo o mal Pra não ter nenhum medo de ser valente e legal Eu sempre sou vivente pra Jesus alegrar Foi sua alegria que não faz triunfar A alegria do Senhor a minha força é 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 A alegria do Senhor a minha força é